Pai, graças a Deus do puto, com a bênção. Ei, vai para onde? Vou ali na casa de manhã. Na casa de tua mãe? Sim. Vai fazer o que lá? Cozinhar um feijão para ela, que ela está meia doente. Está doente? Oh, dói. E o marido está onde? Meu Deus, o marido sai para beber. Sai para beber? Ele não sabe nem a hora que chega. Ele bebe muito? Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus. Chegou dinheiro da visitadoria, gastou todinho. E é só tu que cuida dela, os outros filhos não vai, né? Os outros filhos nem liga para minha mãe. É pequeno, a mãe faz os filhos. Você é bonita. Tu comprou, foi? Pô, eu comprei. Tu comprou aonde? Comprei lá no Baitaba. Ah, tá. Naquela roda também foi. Janteiria, vocês sabem, né? O rapaz está mariano tudo. Tá bom. Tu fez tatuagem, foi? Fiz. Tu gosta, né? Aqui, ó. Tu tem duas, é? Quatro. Vixe, eita. Tem uma no meio aqui, ó. É? Ah, tá. Tu separou daquele homem, foi? Foi. Eu vim dizer que estava separado, porfa, lá na igreja. Foi, meu Deus. Tem muito tempo que tu separou? Sim, já tem uns 20 anos separado já. É, 20 anos? 20 anos. Vamos ver o outro dia, eu vi ele na tua casa, porque ele vai levar a pensão dos meninos, né? É, a pensão dos filhos. Ah, tá bom. Tu tá grávida? Nada. Gordinha mesmo, né? Eu sou gordinha. Graças a Deus. Pegou um pouco, não foi? Eu tô comendo bem. Eu lembro de uma época que tu tava magra. Tava marido, tava solte em bolsa. Tava até passando fome. Tô, mas não é mesmo. Ah, tá. E tua mãe tá adoentada, né? Tua mãe tá adoentada. Aí tu vai lá. Eu vou lá pra cozinha. Tá, minha filha, vai. Deus é contigo. Ei! Oxe, tu tá fazendo o que aí? Eu tava ali acertando peitos aqui. Acertando o quê? Namorado. Ah, tu tem namorado? Tenho. Esse vestido curto, né, menina? Tu mostra a barriga, né? Eu gosto. É bem namorada. Tu gosta? Esse é pincel? É pincel. Bonito, viu? Tu botou, não foi? Foi. Quem foi que tu botou pra tu? Eu. Eu mesmo que fui eu, pincel. Celular novo, menina. Olha pra ela. É tua mãe que eu nunca mais vi. Minha mãe tá em casa. Tá em casa? Tá. Ah, aquele homem mora com ela ainda, não mora? Mora. E o Zé, mas parou de bater nela? Parou. Agora vai dar pra aquele homem, viu, o Zé? Mas batia nela, batia. Sei que ela tudo que tá pra tua mãe tomar, vai. Ô, menino, eu só andava com os agosto direto. Eu gosto desse negócio que tu botou no cabelo, ficou, foi bonito, viu? Foi uma coisa linda, viu? Tá linda. Tem um cabelão, menina. Ela agora tá bonita. É, tô com um cabelo grande. É, né? Eu não gosto. E esse colar essa cruz assim é pra quê, hein? Pra espantar os mal, olhada. Que dia que tu vai lá na igreja? Ah, não sei. Tá bom, minha filha. Então já vai, vai. Minha filha, Deus é contigo. Lourdes! Ô, Lourdes. Oi! Vem cá. Que vestido bonito. Obrigado, comprei na loja de doze. Foi? Foi. Foi doze? Foi. Vixe, menina. Tem cada roupa bonita lá. Olha pra Lourdes. Esse cabelo cacheado. Tá vendo? Fiz progressiva. Progressiva? Foi. Ah, mas não alisou não, não foi? Não. Ficou no mesmo lugar. Tá parecendo arame farpado. Tá meio duro. Mas é assim que tá bonito. Cadê teu namorado? Te largou aquele homem, foi? Nem me conte, viu? Essa menina é feia de Cosmira. Ei, menina. Tu é feia de Cosmira, né? É. Ah, tá. Porque Cosmira nunca mais foi pra igreja? Sei lá. A vida dela é essa agora, na rua. Na rua. Pra igreja ela não quer ir, não, né? Tu dá um conselho, Cosmira, pra mim, um recado. Fala, a irmã Cláudia falou. Pra tu comparecer na igreja, na congregação. Tu tá indo pra onde? Agora eu tô indo ali. Quer saber até onde eu vou? Ali fazer o quê? Ali aonde? Ali não tem nome, não, é? Que menina é essa respondona? É, é ousada essa menina, viu? Nem parece que é filha da irmã, Deus é mais. Vai. Tu pintou a unha, foi? Foi. Ó a unha pintada. Foi bonita, viu? Gostou? Gostei. Isso é um vestido ou uma saia? É uma blusa e uma saia. É uma blusa, é? É. Tá, minha filha, vai. Ela tá indo lá, mano. Ali, aqui, ele é o filho de Rafael. Ê, menino, vem cá, é ele, ó. Vem cá, menino. É o filho de Rafael, né? É. Olha pra isso, menina, como tá grande. Ele tava onde? Diz ele que tava em São Paulo. Nunca mais te vi aqui num bairro que não tá morando aqui mais não, é? Tá morando aqui mais não, é? Se mudei. Mudou pra onde? Tô em São Paulo. Tá em São Paulo? E tu chegou a que dia aqui? Acho que foi ontem, ô. Ô, meu Deus, aproveita que chegou e vai mandar visitar na minha igreja. Que dia? Essa semana tu botou o brinco, foi? Botei, gostou? Vixe, menino. O paquete furou aí, tua mãe deixou ou foi? Deixei, menino. Tô deixando de boa. Minha mão agora é liberão. Esse aqui também é outro brinco, é? Não, é um pinco. Cara, isso aqui é uma tatuagem, hein, meu filho? Isso, é uma tatuagem. Ô, meu Deus do céu. Ih, meu que gosta dessas coisas, viu? Deus é mais. Lá na igreja tu tem que ser capaz de sair com pó, maquiagem, viu? Deus tá vendo. Deus é mais. E esse colar no pescoço, hein? Passa no pitbull enraivado, amarrado. Comprei ontem. Comprou ontem, foi? Tu botou o anel no dedo também, foi? Botei. Esse telefone é caro, você daqui é aquele negócio de iPhone, né? É. Tu comprou lá em São Paulo, foi? Não, ganhei de presente. Quem foi que te deu de presente? Minha mãe. A tua mãe te deu? Oi. Ô, meu Deus do céu, de quando ela tem condições pra te dar iPhone. Ah, já sei. Aquele jogo do bicho que ela ganhou a pulinha, não foi? 380. Não tô sabendo do jogo do bicho. Não ganhou? Ela ganhou, assim, uns 3.800, parece. Ela jogou 300, você vai ter ganho 3.800, parece. Coisa boa. Aí ela mandou esse telefone pra você. Mandou. Chegou lá do nada. Só foi. Você vai falar lá que eu mandei um beijo pra ela. Eu nunca mais vi esse bestiado. Saiu daqui pra São Paulo, porque tava, a polícia não pede mais. Esse telefone aí, a mãe dele sabe como é que ela comprou? Tadinha da bichinha. Ele dizendo, ameaçando, eu compro, eu quebro essa casa toda. Jogava fogão no chão, pintava e bordava. Aí a mãe foi desse telefone, pra ela insistir no joguinho, pra deixar ela em paz. Mas não teve jeito, foi pra São Paulo, não tô fugido. E cheio de... Tu vai pra casa já, né? Tu já vai pra casa? Eu já vou, viu? Tu vai na igreja amanhã? Ai, amanhã não. Amanhã tem muita coisa pra fazer. Já faz uma visita lá, mulher. Amanhã, pelo amor de Cristo. Tu sabe que eu sempre vou, né? Sim, mas faz uma visita na igreja. Tá bom. Ê, Oxi. É Cosmira ali? Vem cá, Cosmira. É Cosmira. Oxi, tu tá fazendo o que aqui? Ô, meu Deus. Eu fui no culto, minha filha. Voltei agora, foi bênção, viu? Eu nem te vi hoje. Por que tu não foi pro culto? Ou só se tu foi, eu não te vi, né? Tu foi pro culto? Não fui, não, velho. E tu tava fazendo o que ali em pé? Tava ali, olhando aqui. Olhando o quê? As coisas. Vestido bonito. Isso aqui foi daquela doação da igreja, não foi? Foi, foi. Foi, eu sei. Bonito, viu? Eu tô pensando em cortar. Eu ainda ia pegar pra mim, só que eu achei muito o culto. Não, eu tô pensando em cortar um pouco mais. Achei grande. Mulher, cê é doida. Se cortar, você não tem como... Mas eu já pensei, não, meu filho. O pastor não fala nada, não. Não fala, não? É aquele pastor lá, é o ó. É tudo, ele fala. Ele falou da tatuagem de irmã Cosmira pra não falar disso aí, ó. Que fecha tua cara, viu? Eu fiz essas. Foi? E ele já viu, foi? Mostrei pra ele, falou que ficou tão bonita. Ah, tá, entendi. Eu vou pra casa tomar banho. Eu também vou. Ah, tu vai pro lado de lá? Vou. Ah, tu vai fazer o que vai pro lado de lá? Vou ali na casa da minha tia. É? Tua tia, tu tem tia. Chamar pro culto, é. Chamar ela pro culto? O culto hoje. Ô, meu Deus, ela não vai não, porque ela não gosta. Eu já chamei mil vezes, ela disse que não vai. Ah, quando eu chamo, ela vai. Ela disse que ora em casa. Ela disse que não vai pro culto. Só se for culto, porque eu já chamei mil vezes. Mas então tu vai pro lado de lá, eu vou com tu. Bora, então. E tua tia, tu sempre chamar ela? Chamou ela sempre, ela vai. Ela largou daquele marido, foi? Tá toda doente agora. Ela foi? Ele bateu de pão com ela. Eu vim dizer que ela ainda tá chorando, saudade dele. É verdade, isso é um moleque escaradinho. Ela ficou agora meio aleijada de uma perna, assim. A surra que ele deu, não foi? Foi. E por que ela não dá queixa, minha filha? Não, pra quê? E também não tá resolvendo mais dar essas queixas, né? Por cima da cara dele que tudo se resolve. Ela nem tá fazendo mais comida em casa por conta disso. Tá fazendo comida mais não. Tá trabalhando na cara daquela mulher ainda velhadora? Tô, tá trabalhando lá ainda. Ela tá te dando uns creme, umas coisas, né? Tá. Tá andando toda alinhada. As pernas todas bonitinhas, bem feitas, bem feitas. Tô fazendo laser agora. Tá? Ela pagou. Pra tirar esses bit-bit que a gente tem no corpo. Pra não ter mais pelo, é? É chique, esse negócio de laser, viu? Tu vai fazer não, é? Eu não, que eu não tenho condições pra isso, minha filha. O dinheiro que eu tenho, eu não vou nem pra essas coisas. Eu vou fazer laser. Eu tenho que comprar minha filha, pagar meu talão de luz, minhas coisas, minha água, minha comida. Eu gostei foi desse vestido, viu? Se tu quiser eu te dou. Meu cabelo tá uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim, diferente. Eu deixei agora ficar natural. Tirei a progressiva, foda-se. Tu tirou, foi? Ah, bem que eu tô vendo que eu já tava escorrido, hoje tá assim. Foi, agora tá assim. Tá um pouco crespo, viu? Deixa eu ver aí. Tá, não. Tá assim. Tá, não. Deixa eu falar. Cheiroso. Esse produto é cheiroso que tu usa. Cheiro da... Tá, minha filha? Vai indo. Eu vou lá. Tu não vai comigo, não? Não, eu vou pra cá. Eu não vou pra lá, mas eu vou pular de cá. Ah, eu vou falar com tu, então, também. Tu vai pra lá? Eu vou. Eu vou. Na verdade, eu vou pular de lá, que eu vou na casa da irmã. Eu vou. Bora junto. Não, eu vou ficar parado aqui, minha filha. Que eu tô esperando aqui uma coisa. Bora, moleque. Não, eu vou. Vai indo. Eu vou pra cá, então. Pelo amor da Santa Guerreira, segue. Vai. Vai com Deus. Eu vou andar com o cu. Uma perdida, uma armada, suja. Barreada. Deus que me perdoe, mulher feia, viu? Deus é mais. Deus que me perdoe, mulher feia, viu? Amém.